Transcrição e Legendas Pedro Negri Se arrepender em contador O doutor Vieira quer fazer uma reunião com você Ele mandou esse bônus aqui pra você Guilherme? Lara? Eu não chamei você aqui Porque eu preciso de um burocrata Eu preciso de um Auditor interno criativo Cara essa, tá tudo bem? É minha mãe, o câncer dela Quanto custa o procedimento? Cinquenta mil Cinquenta mil, você disse Isso tudo é te ajudar Pra salvar tua pele Tá aí Ó chefe, só não entendi o porquê dessas letras Tá faltando metade então, né, precioso? Se ele ganhar A dívida tá zerada? Fala comigo, fala comigo É, S, senador D, deputado D, tesoureiro Porra! Descobri um esquema aqui que você não tá entendendo Eu quero me desligar da empresa Aparentemente você já está envolvido, Guilherme O quê? Você tá lidando com gente muito perigosa, Guilherme Tá com o dinheiro pra me pagar? De quanto dinheiro a gente tá falando aqui? Se vocês fizerem tudo exatamente do jeito que eu disse Eu risco que eu quase zero Tu é o gênio do crime, parceiro? Essa festa promete, hein? Agora o país vai entrar nos eixos Eu acho que você já está envolvido